Beto, vereador Marcos, meus companheiros de mesa presentes, senhores vereadores, também minha saudação aos senhores, agora só aos senhores, né vereadores, e minha saudação aos senhores e senhoras que nos acompanham aqui no plenário, de uma forma muito carinhosa, meus futuros colegas advogados, que nos fazem companhia, e minha saudação àqueles e aquelas que nos acompanham em suas casas. Vereador Jefferson, permita-me fazer uma breve correção, a vida é feita de vitórias, de empates e de derrotas. É verdade, só para descontrair aqui, nesse retorno aos trabalhos depois do processo eleitoral de primeiro turno, processo este que eu participei diretamente, e quero ratificar aqui os parabéns a todos que participaram, mas os parabéns muito especial aqui aos demais vereadores que participaram deste processo eleitoral, tendo em vista de que não tivemos nenhum contratempo, fizemos a boa disputa, fizemos o bom embate, mas não tivemos nenhum contratempo. E enquanto presidente desta casa, quero fazer esse registro, vereador César Sim, porque embora este plus, este mais exigido de nós nesses dias, neste período, esta casa não mudou sua rotina, não mudou seu trabalho, e nós tivemos condições, junto com a mesa, fazer a busca desse resultado, fazer esse trabalho. primeiro, quero inicialmente agradecer, primeiro, parabenizar a educação, parabenizar mesmo, meu nome, em nome de toda a minha equipe, toda a minha equipe, Gumenau e fora de Gumenau, eu quero agradecer a educação com que o povo de Santa Catarina nos recebeu nesse processo eleitoral. Aqueles e aquelas que eu tive a oportunidade de conversar e que nos receberam com a educação muito peculiar e com respeito. Quero agradecer a você, homem e mulher, que nos recebeu e que tratou-nos com a educação que, por muitas vezes, nos deixou emocionados, o respeito com que nos trataram. Quero fazer esse primeiro registro. Segundo, eu quero fazer o registro público, meu agradecimento àqueles e aquelas que me deram o suporte durante todo esse tempo para que eu pudesse executar minhas tarefas. Minha equipe de trabalho de campanha, por outro lado, a equipe de trabalho da Câmara de Vereadores, que garantiu a regularidade nos trabalhos, e de uma forma muito especial, uma equipe especial, a minha família. A minha família que deu suporte e continua dando suporte e que eu quero agradecer. Nos meus mais de cinquenta anos, tenho certeza de que eu saí desse processo eleitoral muito mais fortalecido e muito mais convencido de que aquilo que eu defendo e que nós defendemos precisa ser defendido, precisa ser trabalhado e talvez trabalhado com muito mais força. E precisamos pensar em algumas questões. Senhoras e senhores, no domingo, eu vi, presenciei um grande número de pessoas acima de setenta, oitenta e até noventa anos ir votar. E uma pessoa acima de noventa anos me disse, vereador, eu tenho responsabilidade com o passado, que eu ajudei a construir, mas também tenho a responsabilidade com o futuro. Mais de noventa anos, está há mais de vinte anos liberado de votar e fez questão de participar do processo democrático, porque sabe da importância disso? Mas também vi, senhoras e senhores, muitas pessoas, muitas pessoas com deficiência, muitos sendo levados, para não dizer carregados, outros de cadeira de roda, e essas pessoas indo para as urnas, não se anulando, estes não se anularam. E com certeza também não anularam a sua condição de ser humano, a sua condição de partícipe da responsabilidade com a história. Meus parabéns, independente, e grande maioria não era meu eleitor, com certeza, parabéns a estes e estas que estavam liberados e parabéns e o meu agradecimento àqueles e daquelas que, com todas as dificuldades de locomoção, se dirigiram às sessões de votação e foram participar deste momento com a clareza que um jovem me disse, cadeirante. Ele me disse, Vanderlei, com todas as dificuldades, eu fiz questão de vir aqui, com todas as dificuldades, vir aqui e participar, porque eu sei que o meu futuro e o nosso futuro e as decisões, inclusive a qualidade do ar que nós respiramos, depende da nossa participação efetiva na vida política. Parabéns a estes e a estas. E também nos trouxe uma preocupação, e eu estarei encaminhando nos próximos dias, vou deixar registrado, não vi se algum vereador já encaminhou. Nós temos, vereador Jefferson, que encaminhar um pleito ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Governo do Estado de Santa Catarina, ao Poder Judiciário e aos governos municipais, para que facilitem as condições de acesso às pessoas com deficiência aos locais de votação. É inconcebível que nós estejamos votando em urna eletrônica, mas é inconcebível de que pessoas cadeirantes, vereador Caminha, pessoas andando de muleta ou pessoas com uma deficiência grave, tenham que subir escadas e, às vezes, escadas longas. Então é um caminho que precisamos resolver. Antes do próximo pleito eleitoral, o Brasil e o Estado de Santa Catarina e Blumenau precisam dar uma resposta positiva, garantindo efetivamente acessibilidade, tendo em vista de que todos os locais de votação são locais públicos. E é inconcebível que nós tenhamos locais públicos sem condições de acessibilidade. Estas palavras eu quero, e esta preocupação, quero dividir com todos, mas quero dividir em nome daqueles e daquelas que pediram. Me chamaram a atenção, inclusive, e me pediram para que nós tomássemos essas providências. E dentre os muitos que pediram-nos essas providências, ajuda para que não deixássemos esta preocupação morrer, foi o doutor Edson, juiz eleitoral, que quando, na saída de um determinado local, também chamou a atenção e quase caiu ao descer de um local quando foi chamado a atenção e não se apercebeu de que tinha uma escada. Conversamos rapidamente, eu quero deixar esta preocupação, mas antes quero ouvir pela ordem o companheiro vereador Adriano Pereira. Os senhores pela ordem, vereador Adriano Pereira. Cumprimentá-lo, presidente Vanderlei, colega parlamentar, pelo assunto que você trouxe com relação a essa questão das eleições, realmente a gente pôde presenciar, e a gente sabe que não é só aqui em Blumenau, mas é realmente pertinente essa questão, pude presenciar no CAI, que era um rebelo, por exemplo, pessoas deficientes, pessoas com muletas, pessoas com cadeira de rodas, a dificuldade dessa questão da acessibilidade, importante. Mas quero cumprimentá-lo também pela sua participação no pleito das eleições desse ano, pela sua coragem de colocar o seu nome à disposição também, porque muitos falam, muitos criticam, muitos falam da classe política, mas a maioria desses ficam só na plateia. São, na maioria também, muitos os que são acomodados, mas não dão a sua cara para bater. Parabéns pela sua luta travada, parabéns por também bem representar nessa campanha o Partido dos Trabalhadores. Doutor Wanderley, lhe concedo mais um minuto para a sua conclusão. Obrigado, vereador. Beto, termino, ou quase termino, afirmando. Joguei o jogo limpo, jogamos o jogo limpo, jogamos o jogo limpo. Agora precisamos moldar esta regra do jogo, porque nesta regra do jogo, quem joga o jogo tem dificuldades, principalmente aqueles e aquelas que não têm estrutura, toda essa estrutura. E quero efetivamente finalizar pedindo escusas por eventuais erros, por eventuais excessos, por eventuais escorregadas durante esse processo. Nós somos seres humanos e quando estamos num momento como este, por vezes, nós nos excedemos. Então, eu quero pedir escusas, eventualmente, neste processo todo, a gente, de uma forma ou outra, acabou ofendendo alguém ou não era de nossa pretensão. No entanto, quero fazer esse registro e pedir escusas. E agradecer a vida por ter me dado esta oportunidade e agradecer àqueles e aquelas que confiaram, nos deram esta confiança com todos esses votos, com esta possibilidade, nos fortalecendo, enquanto seres humanos, ainda mais. A luta continua, meus companheiros. A luta continua, porque a luta vale a pena quando a alma não é pequena. Um abraço a todos. A luta continua, meus companheiros.